Com um sorriso nos lábios e a emoção nos olhos, Padre Carlos acolheu a todos que buscavam o autógrafo na edição de seu primeiro livro lançado ontem à noite no Clube Recreativo. No livro Favos de Mel na Vinha do Senhor, Padre Carlos procurou colocar toda a sua experiência de fé em histórias verídicas ocorridas durante os 13 anos em que se viu obrigado a ver a vida por outro ângulo. Escreveu o livro de forma espiritual, propagando a fé para as pessoas através de passagens curtas e objetivas, mas que atingem ao fundo do coração as pessoas que a ele recorre.